Bom dia, vida! É de Jane Silva na área. Gente, olha pra vocês como o céu tá lindo. Vai tá grande a chuviscar. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Nunca mais eu mostrei a horta, não sei como tá. Fazer um tempão sem postar mais nada. Pra vocês terem noção da situação. Olha o covo como tá. O coentro ficou enorme. Já tá consumindo aquele todinho daqui. Aqui a cenoura. Mas eu quero mostrar pra vocês mesmo, gente. A quantidade de mato que tá aqui. Não. Se os alimentos acessem tão rápido quanto o mato, vai ser um tempão sem cuidar da horta. Porque tive aquela virose que vai ser um mês quase de virose. Depois, uma coisa ocorreria, uma coisa faz outra. E confesso pra vocês que minha horta ficou abandonada. Só vim aqui e travo rapidinho pra aguar e sair. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu quero deixar registrado mesmo aqui. É o mato que tá. Muito rápido, muito rápido. Fiquei passada quando ele tá assim. Caraca, como o mato cresceu rápido. Não. Olha pra isso aqui. Aí eu vou registrar aqui pra vocês verem. E vamos ver o antes e o depois, né, gente? Porque esse mato vai ter que ser todo limpado. Não. incrível como cresceu rápido. Rápido, rápido, rápido mesmo. Aí é aqui. É como foi ontem. Eu não sei quem foi porque ontem eu saí de casa. Passou de tudo fora. Que aliás, gente, eu fui na cidade vizinha aqui, Vitória. E eu ia gravar lá pra vocês. Porque a cidade tá tão linda. As praças lá, os prefeitos lá. O novo prefeito reformou tudo. E tá muito lindo. Eu ia mostrar um pouquinho pra vocês. Mas o corre-corre foi tão grande que eu acabei de ir gravando. Mas olha como que tá a macaxeira aqui. Tá linda. Tá crescendo todo vapor, né? O mato já foi tirado. Ela já tava com o mato bem cobrindo. Coitada. Aí foi limpado. Eu não sei se foi meu filho. Quem foi? Se foi meu pai, não sei. O capi santo no meio do mato aqui. O capi santo. Aí deu uma limpadinha. Isso aqui já foi tirado. Porque isso aqui tava tudo... Tá tudo cobrindo. Ah! As hortaliças. Caramba passada. Olha essa cebola. Como tá linda. E ela é cebola... Aqui é a cabeça. Tá aquela de cabeça. Tá entendendo? Vê como tá grande. Essa aqui já nasceram também. Os coentros cresceram rapidinho. Agora os covos, bichinho. Deixa eu baixar aqui pra vocês. Eles tão pegando bem. Pegou bem. Tô crescendo. Mas olha o que tão fazendo com... Coitadas. As formigas são ruendo os bichinhos. Ó pra ali. Sem dó de piedadas, coitadas. As bichinhas quando pegam, pegam pegando, né? Olha o outro ali. Tão lindos os covos, né? Olha essa daqui. Aí. Ah, fuim. Essas formigas são baladeiras. Quando pega, pega, pegando. Aquele outro ali, né? Meu cunhado ali plantou coentro de novo. Então eu acabei de dar uma aguada nela. Eu digo, eu vou registrar. Pra depois mostrar pra vocês. O antes e o depois dessa horta, né? Porque, gente... Tem que retomar os cuidados dela, gente. Porque a bichinha ficou muito abandonada. Muito abandonada. Então vocês aí, gente. Vamos curtindo esse vídeo lindo. Porque a horta, gente, é a coisa mais linda que tem. Natureza. Aqui, ó. Aqui dá pra gente ter tantos cuidados. Aqui tá uma bagaça. Lando direitinho, hein, gente. Mas vamos lá. Curtindo. Se inscreve aí no canal. Ediane Silva. Compartilha esse vídeo. Aos pouquinhos a gente vai crescendo. Vai melhorando a qualidade dos vídeos pra vocês. Aí, então... Algumas pessoas já me perguntaram por que quando eu apareci ainda é por aqui. Logo, logo eu apareço. Porque antes eu fico com a minha paisagem, gente. Mas... É pra resistir mesmo o antes e o depois da horta. Como é que vai ficar. Porque, nossa... Isso aqui, a gente andava. Tava tudo limpo. Olha como ficou. Não, o mato cresce muito rápido. Uma coisa muito rápido. Se os alimentos fossem tão rápido quanto o mato. Olha, esse aqui é um pé de hortelã miúda. Ele está aqui. Então, vamos ter que dar uma enxada nesse aqui tudinho. Ali é um pé de jaca. Tem duas jaquinhas ali, ó. Passar a enxada aqui de tudo, limpa tudo. Eu não vou filmar limpando pra vocês. Mas depois eu vou aqui mostrar pra vocês como vai ficar, né? Porque a coitada está precisando de socorro, né, gente? Aí só foi dar uma limpadinha. Vocês só deram uma limpadinha aqui nos verões. Porque estava cobrindo muito. Mas estava cobrindo tudo. Então, daqui a pouco a gente vai saber o que é hortaliça e o que é mato. Tanto rápido demais. E vamos limpar o resto. Então, cheiro no coração de abençoada aí pra vocês. Fica conosco, tá, gente?